A vítima foi identificada como José Amadeu e foi morto com a única facada. Aqui na cena do crime, fazendo os primeiros levantamentos, a delegada Maria Angelita, com quem a nossa equipe conversa agora. Delegada, quais foram as informações passadas relacionadas a esse crime? Nós recebemos as informações de que a vítima foi deixada aqui no local, ainda agonizando. Foi acionada a SAMU, que fez os primeiros atendimentos, mas infelizmente a vítima não resistiu. Nós estamos colhendo ainda as primeiras informações, vamos fazer os levantamentos necessários, os CIML já estão presentes aqui no local e levaremos todas as informações para a DHPP, para que o segmento correspondente faça a investigação necessária. Aqui é uma rua bastante movimentada, com certeza muitas pessoas viram alguma informação que pode contribuir com essa investigação. De que forma essas pessoas podem contribuir? Todas as informações, na verdade, são importantes. Por mais que pareçam irrelevantes, tudo que possa ter sido visto ou comentado vai ser importante para a investigação. A gente pede que a população colabore, que é muito importante essa colaboração para a investigação desse crime tão terrível. Delegada, alguma informação já sobre a vítima, o José Amadeu? Ele era morador aqui mesmo, do Vilagem Campeste? Isso, a gente sabe que era uma pessoa que estava envolvida aqui no movimento Sem Terra e a gente está colhendo ainda as informações, demais informações aqui com as testemunhas. Infelizmente, esse é o único ferimento que constatou já pela perícia. É, lamentavelmente o único ferimento, mas foi muito profundo, pegou em órgãos vitais e a vítima veio a falecer. Se a delegada Maria Angelita, que continua aqui com a sua equipe fazendo os levantamentos, vou pedir para o Cabeça mostrar, olha, o corpo estava ali, foi deixado naquele local, em frente a esse estabelecimento comercial, onde tem inclusive uma poça de sangue. Eu conversei com o perito criminal, o André Braga, que é o responsável, e ele disse, olha, foi um único ferimento, possivelmente com aquele tipo de punhal, que é bastante usado em algumas situações e que atingiu a região gastro. Foi um único e, infelizmente, o José Amadeu não registrou os ferimentos e morreu. A equipe da delegada Maria Angelita já fazendo os levantamentos, colhendo todas as informações. A gente tem que ressaltar também aqui na cena do crime, o secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar, juntamente com a sua equipe, vou pedir para o Cabeça mostrar ali, ele de camisa vermelha, acompanhando os levantamentos realizados por todas as equipes. O corpo já se encontra na VTR do Rabecão, o Rabecão do IML, que já foi recolhido para o Rabecão, mas o pessoal continua aqui fazendo os levantamentos, tudo o que é necessário para apurar esse crime de homicídio que aconteceu aqui no conjunto Vilagem Campestre, bairro Cidade Universitária. Alguns familiares aqui também presentes, chorando a dor da perda de um familiar. E a gente espera que esse crime seja o mais rápido possível esclarecido. Eu conversei também com a equipe do BPGD, a Fox Leader, e a aspirante me disse, olha, a informação inicial que a gente recebeu é que passou um caminhão e a vítima teria sido, ou ele desceu ou foi jogado aqui nesse local onde ele ficou agonizando. Foi acionado a equipe do SAMU, mas infelizmente o José Amadeu não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local.